Olá, amados! Tudo bem? Me diz aí como você tá? Pra você que não me conhece, eu sou a Pastora Milena e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Roda a vinheta, produção! Deixa eu falar, gente. Tudo bem? Como vocês estão? No início do ano, eu gravei um vídeo de livros que eu li em 2021. Mas ficou um vídeo muito extenso. Então, dessa vez, eu resolvi separá-lo. Vou gravar todos os livros que eu li até agora. Neste ano de 2022, a meta era um livro por mês. Estamos na meta. Quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Tô brincando. Vou mostrar, então, todos os livros que eu li esse ano, até agora. E vou deixar aqui em cima no card os vídeos passados. O vídeo tanto dos livros que eu já li, quanto as metas de leitura, porque eu estou seguindo essas metas de leitura. Eu acho que eu já li todos da minha meta. Eu quero ver se eu faço um vídeo de não é o PDF de leitura, não. É livros que eu quero ler, sabe? Ainda esse ano. Amém! E vamos ver se eu consigo, né? Porque tem muita coisa pra ler. Tem a prova da ordem chegando aí, que a igreja metodista faz, né? E tem que ler muitos livros. Então, não sei se eu vou dar conta nesse segundo semestre. Mas vamos... A gente caminha com a meta, né? Vamos lá. Então, vamos. O primeiro livro que eu li esse ano foi O Deus que Destrói Sonhos. Ele é um livro muito bom, muito bom. E é um livro pequenininho, né? Olha só, ele é do tamanho do meu rosto. Ele é do tamanho da minha mão. E é um livro que fala muito sobre quem Deus é na figura da pessoa de Deus, como o Deus soberano, sabe? Ele exemplifica aqui que... Aquela música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Em que muitas vezes a gente vê Deus como essa figura de que está lá para nos obedecer, né? Para nos servir. Na verdade, nós que estamos aqui a serviço dele, né? Ele é o Senhor. Nós somos os seus servos. Então, esse livro trata muito sobre isso. É um livro muito bom. Eu indico você pra ler. Além dele ser lindo, né? Porque a Thomas Nelson arrasa, né? Na diagramação, na folha de guarda. É um livro de capa dura. Mas é um livro muito bom. Então, fica aqui minha indicação. Eu gostei muito. Foi o primeiro livro que eu li esse ano. E vale a pena você ler e investir aí na sua vida. Próximo livro que eu li foi O Propósito da Família, do Luciano Subirá. É um livro simples, né? A folha de guarda dele que bonitinha. Mas é um livro simples. Só que ele é um livro precioso e rico em ensino. Ele fala sobre o casamento, ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre o sim que você deu, né? E honrar aquela aliança, lutar por aquela aliança. Então, eu creio que esse livro, ele traz realmente princípios sobre o matrimônio que nós devemos sempre rever, que nós devemos sempre pensar, né? Enquanto nós estamos casados, né? Se você divorciou, leia esse livro. Existem algumas coisas que eu pondero, né? Que eu penso um pouco diferente. A gente pode até falar sobre isso uma outra vez. Mas, em geral, né? 99% do livro eu acredito que é muito pertinente. E o Luciano Subirá, ele tem uma uma visão muito bíblica, sabe? Das coisas. Então, é muito bom você olhar, né? A forma como ele escreve, os textos bíblicos que ele fala. Então, você realmente tem um estudo muito profundo sobre a família. Então, vale a pena também todo mundo ler. Gostei muito também desse livro. Indico. Estou ansiosa para ler o outro, né? Que é o Flechas, né? Que fala sobre filhos. Próximo livro que eu li foi Discipulado do Bonhoeffer do Bonhoeffer. Então, ele é simples também. Bem simples. Ele é pequenininho também, assim. Ele é gordinho. Mas ele é um livro pequeno. E esse livro, ele fala do discipulado não da forma, talvez, que você está acostumado. Do discipulado de comum, né? Assim, eu, por exemplo, discipulando uma outra menina, né? Uma outra mulher, uma pessoa. Não. Esse livro, ele fala do discipulado que nós temos com Cristo, né? O discipulado que Cristo faz conosco. Desse aperfeiçoamento, desse relacionamento que nós temos que ter com Cristo, dele ser o nosso discipulador. Eu acredito que existe, sim, o discipulado um a um. Onde nós discipulamos pessoas. Onde nós caminhamos com pessoas. Onde nós prestamos conta. Eu acredito nisso, sim. E o livro, ele não fala muito sobre esse discipulado pessoal, mas fala do nosso discipulado com Cristo. Então, vale muito a pena a leitura. E ele abrange também a questão da graça barata, né? Ou da hipergraça, como as pessoas falam hoje. Que a graça barata, ela distorce, né? Tudo isso do discipulado. Ela distorce os princípios de Jesus. E é interessante, né? A gente ler... Deixa eu pegar ele aqui. A gente ler esse livro, né? Que fala desse discipulado com Jesus. Essa rendição a Cristo. E esse livro, né? Que fala que Deus não é um servo nosso, né? Então, é muito interessante. Foi muito boa. Muito boa a leitura desse livro aqui. Então, indico pra você. A leitura dele é uma leitura mais densa, sabe? Não é tão fluida como Deus que Destrói Sonhos, como o do Luciano Superá, pela linguagem, né? Ele é um livro mais antigo. Mas vale a pena você insistir, né? E ler até o final. Depois, também, eu li Escatologia Essencial, do Vitor Vieira. E ele fala... O título, né? Tudo que você precisa saber agora sobre o fim dos tempos. E a teologia, né? Do fim dos tempos que ele prega, o Vitor Vieira, é a teologia... Qual que é mesmo? Seis horas e meia depois. É... O pré-milenismo histórico. Acho que é isso. O pré-milenismo histórico. Então, ele fala muito sobre essa visão do pré-milenismo histórico. É uma visão que eu gosto muito. Eu entendo que eu preciso estudar mais, né? Sobre escatologia, sobre o apocalipse. Mas é uma visão que eu gosto, uma visão que eu consigo achar coerência. E eu indico muito pra você conhecer essa visão. Não necessariamente você vai concordar. Você pode ter uma outra visão e tá tudo bem, né? Mas algo que eu acho muito interessante falar, né? A respeito da escatologia do fim dos tempos é que importa nós estarmos preparados praquilo que cremos. Eu acho que esse é um ponto importante. Se você crer que você vai passar pela tribulação, se prepare pra isso. Ah, se você crer que não vai passar pela tribulação, se prepare também pra isso. Se você crer, né? Que nós vamos subir as escondidas, se prepare pra isso. Mas se você crer que nós todo o olho verá, se prepare pra isso. Então, esse livro é um livro muito interessante. Você que gosta, né? De conhecer a escatologia ou conhecer a respeito do fim dos tempos, né? As teologias. Esse livro é interessante, é pra você. Eu gostei muito e quero ler mais sobre o assunto, me aprofundar. Outro livro que eu li, eu não sei se vocês lembram, mas uma das minhas metas era ler mais livros não cristãos, porque eu acabo lendo muito livro cristão. E aí eu li esse que é um clássico, Que é A Revolução dos Bichos e que livro? É um livrão, né? Porque ele ensina a gente a muitas coisas, né? Ele faz a gente ponderar sobre a ignorância. Não a ignorância da pessoa ser ignorante, né? Mas dela não saber, não conhecer de como o lugar onde você ocupa pode transformar a pessoa que você é ou na verdade revelar o seu coração, revelar as suas intenções. Então, é um livro muito legal que conta, né? Que uns bichos estavam na fazenda e eles resolveram fazer uma revolução contra ali o seu senhor, né? Eles não concordavam, resolveram agir por si mesmo e disso, né? Desse ponto desencadeia toda a história. Então, se você não leu ainda A Revolução dos Bichos, vale a pena ler. Eu gostei muito, muito bom. Muito bom mesmo. me fez pensar em muitas coisas e ponderar muitas coisas. O próximo que eu li Era pro vídeo não ficar longo, mas já tá ficando porque eu não consigo não falar, né? É verdade. O próximo livro foi A Dama, O Seu Amado e O Seu Senhor. Esse eu não vou falar muito sobre ele porque eu fiz uma resenha só sobre ele, vou deixar aqui pra você ver. E ele fala dos amores, Da dimensão dos amores que a mulher tem com o Senhor, né? Com Deus, com o seu esposo e consigo mesma. Pra mim, toda mulher tinha que ler esse livro, tinha que analisar, tinha que absorver, tinha que pensar um pouco melhor. E no mundo onde nós estamos, num mundo que se prega muito o feminismo e os extremos, esse livro vem pra trazer equilíbrio, as nossas emoções, trazer equilíbrio em nós. Então, vale a pena você ler. Muitas das coisas que fala aqui, eu falei no outro vídeo, meio que eu aprendi sozinha, mas como seria bom ter lido antes. Então, se você é solteira, tá noiva, lê esse livro que vale a pena. Eu vou deixar a resenha aqui e ver a resenha completa. Outro livro que eu li nas férias, pequenininho, é o Ego Transformado. Ele é um livreto, praticamente. E eu também fiz uma resenha dele, eu vou deixar aqui. Ele é um livro que fala sobre a nossa humildade, sabe? Como que nós devemos ser humilde. A humildade cristã. É um livro muito bom e eu que tenho uma autoestima ok, né? alta, vamos dizer assim. Não tenho tantos problemas com autoestima. Me fez também pensar muito, ponderar, analisar onde eu estou colocando os meus pensamentos. Então, vale a pena você ler também. Fica aí de indicação, mas ver a resenha completa que tá aqui. E o último livro que eu li foi Poder pela Oração. Esse livro, gente, ele é um livro maravilhoso. Ele tem muitos capítulos. São 19? 20 capítulos, só que é uma folha e meia, sabe? Porque ele é bem curtinho. E cada capítulo desse é uma faca no seu peito. Cada capítulo desse ele te confronta a respeito da oração e da dedicação que você tem à oração. Em especial aos pregadores, aqueles que ministram a palavra do Senhor. Mas eu ainda expando, né? Não só aqueles que ministram a palavra, mas aqueles que ministram a adoração, aqueles que levam a palavra do Senhor, né? Aonde estão? Então, todo cristão deveria ler esse livro e pensar, né? Se o seu coração está queimando, se o seu sermão está queimando, se a sua boca está queimando por Jesus mediante aquilo que você tem falado no quarto. Então, esse livro nos incentiva a orar, nos desperta a oração, nos confronta e é um livro muito bom. Esse autor é um autor metodista e ele tem uma outra coleção, né? Ele tem uma coleção de livros sobre a oração que um amigo meu partilhou. Eu ainda não vi, né? Não tive acesso ainda, mas eu tenho certeza que esse autor, ele é maravilhoso. Quero ler mais sobre a oração, mais sobre livros dele e aqui tem muitos ensinamentos. Eu vou pensar se eu faço uma resenha dele ou não. Mas é isso. Esses foram os livros que eu li até agora. pretendo ler mais livros e quero falar aqui com vocês, né? Os livros que eu pretendo ler até o final do ano. Vamos ver se eu dou conta. E quero pedir você, mais uma vez, você que viu esse vídeo, se tem algum livro que eu não li ainda ou que é o livro da sua vida que você acha que eu devo ler, coloca aqui embaixo nos comentários para eu ler, para eu ser edificada e poder partilhar com você o que eu achei. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, comenta nos vídeos que você gostar, curte, porque isso é muito importante para esse canal, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, seja abençoada em nome de Jesus e até mais!